E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e vou jogar agora a Fórmula 1 2015 na temporada de 2014. Esse é o grande prêmio da China. Estou jogando com a equipe Marusia, F1T, com o piloto Max Chilton. Estou jogando com a minha Loktec G27, este magnífico volante. Aperte os cintos e vambora. 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 Você está em quarto. Quarto lugar. Aperte os cintos e vambora. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí, galera. Fiquei em terceiro lugar. O primeirão foi o Nico Rosberg. Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal. Deixem o seu like, o seu comentário. Um abraço para você. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.